Música Apita o árbitro da saída do Santa Cruz, começa o jogo Santa Cruz Esporte aqui no Arruda Primeira rodada do campeonato pernambucano sub-20, esse octagonal que promete muito O Santa pode sair com um contra-ataque, consegue uma boa jogada, lá vai o Santa Cruz, Neto na bola Neto vai conseguindo uma boa jogada pela esquerda, avança demais e fica com o goleirão Lucas Bergatti Vai cruzar, olha o cruzamento, cabeceia o time do Esporte, olha a bola, olha o perigo, quase que era gol do Esporte Boa jogada, pode bater para o gol, bateu na trave Olha o cruzamento, cruzou, olha o gol, olha o gol para fora O Esporte vai tocando, tenta achar espaço, olha o cruzamento, pode ser um bom momento, lá vem o Esporte, cabeceia, Jaime Olha o escanteio, pode ser uma boa chance para o Esporte Olha a cabeçada, quase E consegue, pode ser uma boa chance o Santa Cruz, vai avançando, tocou para o Ícaro, é bom de bola o Ícaro Passou, tocou, pode chutar, pode chutar, pode chutar, chutou, quase Tem tudo para sair o gol agora no segundo tempo Sergipe tenta, Sergipe briga pela bola A briga ali em cima do Marcelo Marcelo contra Sergipe, é o duelo E ficou com o Santa Cruz, quem sabe agora ali o cruzamento do Neto Gol Do Santa Cruz Avisa que é ele Neto, camisa 9 O Sergipe brigou ali com o Marcelo pela bola, não desistiu É o time de guerreiro do Santa Cruz Ficou com a bola o Sergipe Conseguiu o lançamento para o Neto que cabeceou para o fundo do gol Santa Cruz 1 Esporte 0, placar está aberto aqui no Arruda E perdeu, lá vem o Esporte Bateu para o gol, bateu para fora, olha essa bola assustou Olha o cruzamento, olha o gol Jaime Aqui tem goleiro, aqui tem goleiro Quem sabe o lançamento, olha agora, é agora, quem sabe o segundo Vamos Santa, vamos Santa, olha o chute para fora Tira o goleiro do Esporte Houve um bate-rebate Santa tenta recuperar a bola Puxou Eita Olha, expulsa o jogador do Esporte Perdeu a cabeça o Ronald E agora fechou o tempo Fechou o tempo É clássico, temperatura elevada O Camisa 25 também, o Leone vai entrar, enquanto isso O Everson vai cruzar, olha o Esporte A bola vai para fora Quem sabe o contra-ataque agora, Marcelinho Vai mandar para a Ed Vamos Santa, vamos Santa Vai Damião Olha o lançamento Pediu a falta, o Juzão mandou seguir Marcelo briga por ela Olha o Santa, quem sabe agora, quem sabe agora Vai chutar, chutou, mas fica na zaga E olha o cruzamento do Esporte Para fora Vai ser na tensão Vai ser na tensão Lá vem o Santa Cruz É para matar o jogo É para matar Lá vem o Santa É para matar Olha o gol Defendeu o goleiro do Esporte Vai sobrando a bola com o Santa Cruz Acabou Acaba o Clássico das Multidões Pese